A Polícia Federal prendeu hoje 10 suspeitos de planejar ataques terroristas durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. São as primeiras prisões realizadas com base na lei antiterror. Os envolvidos participavam de um grupo virtual chamado Defensores da Charia. O anúncio foi feito pelo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. A operação Hashtag foi realizada em 10 estados. Foram 12 mandados, 10 pessoas foram presas. O suposto líder do grupo foi em Curitiba. De acordo com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, os suspeitos mantiveram o contato pela internet por grupos como WhatsApp e Telegram. São as primeiras prisões feitas com base na lei antiterrorismo. Você não pode ser preso por tentativa de homicídio se você comprou uma arma e deixou em casa. Agora, você pode ser preso por terrorismo se você comprou uma arma ou está tentando adquirir uma arma com a finalidade clara e específica da prática de atos de terrorismo. Os suspeitos vão ficar presos por 30 dias, prorrogados por mais 30. Alexandre de Moraes também afirmou que eles miravam as Olimpíadas, mas ainda sem alvo específico. Para o ministro da Justiça, em casos como esse, é preciso agir. Nós não vamos esperar um milímetro mesmo numa célula desorganizada como essa, mas qualquer ato preparatório, por mais insignificante, vai ter uma reação rápida, dura e certeira do poder público. O presidente em exercício, Michel Temer, acompanhou a operação hashtag. O Planalto confirmou a ação ainda pela manhã e disse que vai continuar trabalhando em cooperação com outros países para conseguir o maior número de informações sobre ameaças terroristas no Brasil. Não aumentou o risco, não há risco, continua a nossa classificação, nossa e das agências internacionais a mesma, não há probabilidade, a probabilidade é mínima de que haja algum ato terrorista no Brasil durante as Olimpíadas. Agora, a possibilidade, como eu venho dizendo, não é só no Brasil, é no mundo todo. E dentro da possibilidade nós vamos agir da maneira mais dura possível. E dentro da possibilidade, como eu venho dizendo, não é só no Brasil, 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 é só no Brasil.